Ah, essa toda... Como é que diz o Matuto se empiriquitando? Mas, Leita, agora eu vou buscar os pomardos. Sai de casa um pouquinho, né? Que meu Deus! Sai do estresse, ó, Luque. Eu achei que ela é linda. Caso tá fronjo, você tá doido. É isso aí, ó, que beleza. O Matuto é muito morto, quer não vir. Ai, que beleza. Resolveu ir buscar os pão, mas eu... O Mar Deus, né? Vamos lá, vamos lá. É, meu Deus, mas eu buscar os pão... Pra achar uma coisa diferente, peça pra ele comprar. Olha aí, dando grau. Viu como eu tô ficando bonita. Bora cuidar? Não, bora cuidar, tá ficando tarde já. Pois é, galera, acompanha nós aí, mas essa aventura... É aventura não, né? Hoje é diferente, hoje é... Isso é um relax, só de boa. Tá de boa. Vai ter perfume, né? Fazer uma bolsada de pão, é, deve ser que ela cheirou, né? Vem de ti esse. Vamos embora, bora viajar. Bora lá, bora lá. Sou matuto e tenho orgulho de ser Fico feliz quando eu olho o meu sertão A sucupira flor e da azulando o chão E os ipês colorindo a minha terra O meu ranchinho fica bem no pé da céu No fim do dia, me banho na caixoeira Ouço cantado, sabe, a laranjeira E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aquele Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Tem medo de altura e medo de muita água Medo de água, medo de avião, medo de altura Eu tomo banho, é de muita água, assim que eu tenho medo Não, você toma banho, você tá limpo, banho Ah, Marisão, não, mas eu tô limpinha Isso, é que é água que eu tenho, sim, é tão bonita É bonita essa suja Nossa senhora É um pouquinho Tem muita gente aí já Ah, cidade de Yatui Tem uns 14 mil habitantes Tem 14 mil habitantes? É, é menor do que Saloá A gente alega com o milho 16 Ah O que eu deixava que Saloá era bem só Não, agora em extensão territorial Yatui é maior Só que Boa parte de Yatui é sertão Canal geodantas também é cultura, galera É isso aí Como assim, sertão, velho? Sertão, sertão seco Ah Que não dá nada, sabe? Não produz, não produz muito, sabe? É bem saquinho Chegando 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 no lugar dos pães Tivemos que vir, pois é. Só quem não tem que fazer, mas eu tinha mais que queria marcar a minha cabeça. Vim, era? Vim. Chegamos. Agora vamos pegar os guardados, está faltando isso. Coloco mais chuva para colocar os... Agora vamos pegar o que eu achei interessante. Esses aqui, olha. Pequenininhos? Esses geladinhos são diferentes. Pequenininhos, né? Eu já quero levar um pacote. Epa! Olha, uma coisa que eu sempre quis comprar e achava que dava para vender, era esses pirulitão também, da Chiquinha. Mas é quanto deu o pacote? Não sei se é seis, parece. Doze, é doze. É doze, é? Sai caro. Sai caro, é? Sai caro para vender. Ah! Pois é, já começava a botar brebote de novo, né? Não, não é, não. Eu sou diferente. Olha, sei não. Meu padrinho, isso é sério. Ha 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 ha. Vixe, eu tô no meu cabelo zoando. Acho que é isso. Olha ela aí. Ah, vela de aniversário, ó. Hã? Velas de aniversário. Que doce. É. Que doce. Que doce. Bastante coisa. Doce, só eu. Eita. Oi, que doce. Fica encantada. Não. É isso mesmo. Só isso mesmo, né? O canudinho ainda tem. Tá vendo? Vamos lá, vamos no outro canto, que nós nunca foi. É isso. Hummm. E essa bacinha aqui? Ah meu Deus. Tapué. Hummm. Agora é, as ideias dessa aqui, que é tomar um chopp já. O que você fala? O que você faz, né? Aí vem pegar o pão. Pra aproveitar aí um cantinho ali. Como eu nunca fui. Pra eu dar o chopp. Que eu tenho vontade também. Sofia de Deus. Ha ha ha. Ha ha ha. Vê se gosta, né? Quase na hora de trabalho eu ando. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Oxe. Nós queríamos chopp mais um dia. Ha ha ha. Ha ha ha. É a próxima. Aí tem que ser cabarear isso, olha. Ha ha ha. Ha 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 ha. A cerveja chique. Bora provar pra ver. Aproveita aí, linda, pra ver. Deixa eu ver se você gosta. Uh. Oxe. Já quero outra. Ha 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 ha. Uh. Hummm. É caramba. Ha ha ha. Gostou? Ha ha ha. Gostosa, né? É, é. É isso aí, tá vendo? Olha aí, ó, a Lívia tá feliz, tá feliz? Já entrou os amigos da Os Pan, passei, amei, quero de novo Ai que maravilha, galera aqui é minha tia, é Martinho Choperia É muito bom nosso amigo Martinho, um abraço, meu amigo Martinho aí, que é o dono É o filho da dona da padaria, né, que também busca os pães É isso aí, recomendo, um lugar aconchegante, legal Uma batatinha frita, ó, 10 Vocês estão todos felizes Vocês estão felizes, né? Só em casa trabalhando É isso aí, super recomendo, vou mostrar a façada pra vocês aí Pra vocês verem onde é É muito legal aqui, um ambiente tranquilo, sossegado, olha só Muito bom TVzinha aí, ó, pra pessoa curtir um somzinho Legal demais, muito bom Olha aí, ainda deu pra levar pra casa, por menino, olha aí Foi muito, a batatinha A batatinha Olha aí, galera, ó, é Martinho Choperia, ó, é aqui no centro de Iatim Muito bom, legal, e aí, beleza? Show de bola Super recomendo, e aí gostou, Lila? Amei, já disse a ele, é pra ele trazer mais vezes A pessoa, olha, deixa eu dizer a vocês, o que é que acontece com essa Foi o maior sacrifício pra eu trazer ela pra cá hoje Ela não quer sair de casa, só quer viver trabalhando Infelizmente é assim, né? Tem gente que é assim Pois é, eu que mexo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E já cheguemos, gente Já estou transformada para trabalhar, né? Agora é hora de trabalho Terminando de... Vou colocar uma correntinha na carne do cachorro quente Até hoje tem cachorro quente, olha, que legal É isso aí, show de bola Já, só pra começar a esquentar Com a graça de Deus Tem salgado, ó E tem torta Muito bom Já está 100% hoje, hein? Tá com todos Hoje, tá vendo? Hoje, você está mais relax hoje Que relaxou um pouquinho? Foi, sai de casa É isso aí, é muito bom E tem que fazer de vez em quando Mas tem gente que não me escuta, né? Eu vou escutar É isso aí, sobrou até batata frita pra rair, ó Tá ali agarrado, comendo Foi muito bom E para a Lia também A Lia não chegou ainda, não É isso aí Encerra esse vídeo aí, Leila É isso aí Obrigada a todos que acompanhou E que Deus abençoe E volte sempre Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo